E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Juan Ramos, eu vou estar fazendo uma comparação entre munições recarregadas, entre carga, com diferentes quantias de pólvora. Eu vou estar utilizando para fazer os testes a pistola da marca Taurus, modelo G3, para efetuar o disparo. Vou estar utilizando um cronógrafo desses chinesinhos, eu fiz uma adaptação aqui com um papelão para diminuir a claridade externa, para melhorar um pouquinho o desempenho dele. Eu vou estar atirando com munições recarregadas com espuleta José e Mas, a ponta, o projétil é Morigi, 125 grãs, e eu vou estar variando a pólvora, que é a pólvora Tucano, da Imbel. Eu vou estar variando ali a quantia que eu vou colocar nela, e vamos ver os resultados, a partir do agrupamento e velocidade, certo? Eu também vou estar utilizando para medida de proteção, óculos e abafador, que é o que manda, que é o correto a utilizar. E também lembrar que eu estou em um ambiente seguro, um local controlado, para fazer os testes com segurança, certo? Vamos iniciar aí. Bem, a pólvora Tucano, 4.2 grãs, coleta José e Mas, projétil Morigi, 125 grãs, 10 metros, vou fazer o teste aí. 315.2 307.2 308.5 307.2 Último tiro 316.5 A arma parou aberta Bom, aqui 5 disparos Pálvora Tucano 4.4 grãs Projétil Morigi 125 Espoleta José Imaz Primeiros 5 disparos 311.1 312.5 313.8 315.2 Arma parou aberta Próximo teste Pálvora Tucano 4.6 grãs Projétil Morigi 125 grãs Espoleta José Imaz 5 disparos 322.2 322.2 323.6 322.6 322.2 322.2 Pálvora Tucano Pálvora Tucano 4.8 grãs Espoleta José Imaz Projétil Morigi 125 grãs 5 disparos 10 metros 328.0 328.0 316.5 331.0 326.0 326.5 329.5 329.5 A arma parou aberta Próximo teste Pálvora Tucano 5 grãs Ponta Morigi 125 Espoleta José Imaz 10 metros Munição falhou Ela bateu na espuleta E negou 331.0 331.0 340.0 A arma parou aberta Vou tentar percutir de volta Aquela que falhou 335.6 335.6 A arma parou aberta Novamente Próximo teste Próximo teste Pálvora Tucano 5.2 grãs Projétil Morigi 125 Distância 10 metros Espoleta José Imaz Vamos lá 343.6 343.6 343.6 343.6 343.6 345.2 Último tiro 351.9 A arma parou aberta Bem, agora Pálvora Tucano 5.4 grãs Espoleta José Imaz Projétil 125 grãs Da Morigi 5 disparos 10 metros 355.3 355.3 357.1 348.5 351.9 351.9 A arma parou aberta Então agora Pálvora Tucano 5.6 grãs Projétil Morigi 125 grãs Coleta José Imaz 10 metros 5 disparos 358.9 362.5 358.9 355.3 355.3 358.9 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 Agora a carga mais forte que eu vou testar aqui com ponta 125 grãs da Morigi pálvora Tucano pálvora Tucano 5.8 grãs Coleta José Imaz 5 disparos a 10 metros 368 373.9 grãs 369.8 369.8 366.1 368.9 366.1 Armas para o aberto Bom, aqui para finalizar eu vou passar um pouco mais detalhado os alvos o agrupamento que fez aí com 4.2 grans 4.4 4.6 grans 4.8 5 5.2 que na tabela ele pede 5.1 pela tabela original ali da embel na pólvora tucano 5.1 seria o que pede pela o que é recomendado pela tabela né então ficaria entre esses dois alvos aí 5.4 aqui no 5.1 ele não apresentou excesso de pressão nos estojos 5.4 também não apresentou excesso e pela tabela ele coloca 5.7 pra carga mais P aí foi quando eu cheguei na carga aqui de 5.6 ele já começou a apresentar um pouquinho de de fuga de gases aqui pela espuleta o agrupamento ficou assim e lá acima no caso ali 5.8 grans que é acima do recomendado ele realmente furou as espuletas então acabou danificando excesso de pressão e o agrupamento ficou bom mas eu acho que um pouco é a minha sorte ali também que o agrupamento ficou um pouco melhor na hora que fui atirar ali eu consegui uma pontuação melhor mas eu acredito que não foi por causa da velocidade certo bem e no final agora eu vou passar no computador eu vou colocar essa tabela aqui pra vocês se vocês quiserem dar uma olhada com todos os dados aqui da parte desse teste certo então se você gostou do vídeo dá um like aí um gostei compartilha com os amigos com quem puder valeu até mais listen tchau 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 tchau